Não dá pra negar que recentemente Apex tem sido um dos assuntos mais falados da atualidade e não só o Apex, mas a treta do Apex com o Fortnite. Olha, uma das coisas mais interessantes que já aconteceu recentemente foi o fato do Ninja e diversos outros streamers terem participado do evento de lançamento do Apex Legends. E a galera, é claro, foi falar sobre o fato desses streamers terem sido pagos pra falar sobre o jogo logo no próprio lançamento do game. A questão, meus amigos, é que o valor referente a, por exemplo, o pagamento de Ninja seria um absurdo de atualmente mais ou menos 1 milhão de dólares pra participar do lançamento do Apex Legends. E, cara, se isso for verdade, eu acho que isso daqui vai estar sendo um novo marco, né, cara, pra questão de pagamento de streamers, cara, porque isso daqui seria um absurdo. Galera, aqui que eu falo com vocês é o Lion da Central. Hoje, eu e o White vamos tentar explicar pra vocês essa história do Ninja, do 1 milhão e da EA. E, né, vamos ver, cara, se isso é verdade, se vocês têm um mínimo de base sólida, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Lion, 1 milhão de dólares, cara. São 3.8 milhões de reais na cotação atual. E, pensa, o que você faria, cara, com 3.8 milhões de reais? Dá pra comprar, tipo, todas as mídias físicas de Anthem na face da Terra, né? Até com menos esse valor. A EA deve estar liberando, assim, ó, pra até menos de valor. De graça pra promoção. É, exatamente. Piadas à parte aí, né, meme do canal aqui. Cara, o Ninja, assim, será mesmo que a EA e a Respawn pagariam, tipo, 1 milhão pra ele divulgar? Eu tenho, na minha cabeça, eu acho que é possível, cara, porque, olha só, ele, junto com o Tfue, é um dos maiores, né, streamers de Fortnite do mundo. E não só de Fortnite, né? Ele é um dos caras mais fodas aí de streamer, né? Tem o Disrespect também, o Shroud, mas ele é muito forte. Então, cara, pensa, pensa só. O Apex chegou pra bater de frente com o Fortnite, né? E aí, o que você faz pra bater de frente? Você traz uma grande personalidade do jogo concorrente pra fazer um pouco de propaganda do seu jogo. Assim, você traz a base daquele jogo pra cá, porque, praticamente, eu duvido, eu duvido que tenha, sei lá, 10%, 20% de pessoas que jogam Fortnite que não conhecem o Ninja, velho. Tipo, praticamente todo mundo conhece. Então, vendo o Ninja jogar, vendo o Ninja postar coisas do Apex, a pessoa, no mínimo, vai se interessar em dar uma olhada, nem que seja 5 segundos, como funciona o jogo ou o que que é o jogo, entendeu? Sim. Então, eu acho que é possível, sim, eles terem pago muita grana pra ele, cara. Não é, tipo, um negócio de outro mundo, sabe? Não acaba não sendo uma coisa impossível, né? Pelo fato de ser o Ninja, né, cara? Tipo, a gente tá falando do Ninja. Galera, você provavelmente já ouviu falar do Ninja. É o Richard Tyler, ok? Ele é, basicamente, um streamer, né, de Fortnite. Como eu falei, você provavelmente já ouviu falar do Ninja alguma vez na sua vida, porque ele, né, é o maior streamer do mundo, atualmente. Ele cresceu no Fortnite, e ele cresceu justamente por ele ser muito bom em Fortnite, e também ser divertido, né? Ele é bem simpático com a garotada. Então, ele tá explodindo, né? Ele é o garoto, né? Ele é o pio de pai do Twitch, basicamente. E, cara, o que ele tá jogando, né, é basicamente, é de dar uma regra, né? O que ele tá jogando é a regra do momento, é o que ele vai fazer, é o que a galera vai acompanhar, né? Porque, afinal, ele é o maior canal de Twitch do mundo. E aí, o que acontece? Segundo uma reportagem da Reuters, né, a EA Games teria pago uma soma de 1 milhão de dólares pro Ninja participar do evento de lançamento do Apex Legends. Cara, como você já falou, né, White? A EA tava pra lançar o Apex Legends, e esse daí que ia ser um novo Battle Royale pra tentar bater de frente com o Fortnite. E, cara, faz total sentido eles fazerem um evento convidando vários streamers, né, de Fortnite, de PUBG, de vários games concorrentes, pra tentar, né, chamar atenção e fazer com que a galera se interesse em outro Battle Royale novo, no caso, Battle Royale da EA. Só que o que acontece? 1 milhão de dólares costuma ser, sei lá, o dinheiro total da campanha de marketing do evento, sabe? Mas, no caso, 1 milhão seria só pro Ninja, apenas para o Ninja estar jogando e falando de Apex Legends. Imagina o resto da galera que foi paga, se foi paga isso mesmo. Então, isso levanta um monte de questão, sabe? E, realmente, é uma soma meio absurda, cara. É uma soma absurda porque é, literalmente, só pro cara estar jogando e falando sobre uma coisa, entende? Eu tenho uns números bem interessantes aqui, Léo. Pra você ter noção, o... As empresas, né, elas prezam muito quando vão anunciar, por exemplo, pra você ou a sua marca. Eles querem saber qual o seu alcance, quantas pessoas você consegue alcançar pra essa campanha, certo? Sim. Pra você ter noção, você até comentou que o Ninja, ele é o maior canal da Twitch atualmente. Ele tem 13 milhões, 720 mil e 84 followers. Então, ele tem 13 fucking milhões de pessoas seguindo. Pra você ter noção, a segunda, a segunda pessoa que tem a maior fanbase na Twitch é o Shroud com 5,9 milhões. Ou seja, o Ninja, ele tem, tipo, quase o triplo. Sim. Então, cara, não é impossível. Eles têm pago um milhão, cara. É por isso que eu tô falando. Eles prezam muito pelo alcance da pessoa, cara. São 13 milhões de pessoas, quase 14 milhões, cara. Então, é muita gente, velho. Isso aqui é mais uma prova que isso é possível, entendeu? Até tu tava comentando antes, quanto que foi mesmo que o Ninja ganhou aí numa campanha que ele fez aí pra um... Uma campanha aí que eu esqueci que tu falou. Olha, de acordo com pessoas que já trabalharam pro Ninja, elas afirmaram ao website kotako.com que esse valor não é impossível. Porque alguns meses atrás, o Ninja recebeu mais ou menos 600 mil dólares pra participar de um evento. Aí, tá vendo? Cara, se ele ganhou 600k pra participar de um único evento, meio que um milhão não tá tão longe da realidade pra ele, né? Ainda mais pra um jogo que era um lançamento concorrente do jogo que ele é super forte. E outra, da EA, cara, entendeu? Da EA. Se alguém tem um cacife pra pagar um milhão de dólares pro Ninja, pra ele participar de um lançamento de um jogo, seria a EA, entendeu? Eu tô falando de coisas tipo, EA, Ubisoft, Activision, Blizzard, entendeu? Microsoft. Essas são as empresas grandes que tem o cacife pra poder bancar, assim, um milhão de boas, entendeu? Um milhão não vai fazer falta pra eles. Só que, cara, ainda assim, quanto dinheiro, né, cara? Que bolada gigantesca, velho, gigantesca. Tu acha que um milhão pro Ninja pra botar o Apex lá no topo, você acha que eles não pagariam? E deu super certo, né? Porque a campanha inicial de lançamento do Apex botou, né, o game na boca das pessoas. Vários streamers, várias pessoas da mídia falaram bastante sobre o game. E deu no que deu, cara, ele acabou passando... Oito milhões, oito milhões na primeira semana, acho que foi. Oito milhões na primeira semana e atualmente... Cinquenta milhões no mês. Cinquenta milhões em um mês de pessoas jogando, sabe? Então, cara, ele bateu Fortnite no Twitch, bateu Fortnite no YouTube. Então, acabou que, se isso daqui for verdade, parece que o investimento meio que valeu a pena. Essa é a realidade. A EA acabou investindo em uma coisa que deu certo. Né, porque pegou a galera de Battle Royale, pagou pra eles estarem presentes no lançamento do Apex. E o Apex explodiu, cara. Deu que deu muito certo. E isso seria, né, apenas mais uma grana na folha de pagamento do Ninja, se isso for verdade. Porque ele já afirmou, né, pro canal CNBC, né, canal norte-americano. Ele já afirmou que ele ganha mais ou menos 500 mil dólares por mês. Então, assim, se ele tá ganhando 500k por mês, cara... Uma campanha de marketing de um milhão, meio que não tá fora da realidade. Pode ficar um meizinho de... Dois meses de molho agora, Ninja. Pode ficar dois meses de boa, que ele tá... Mano, esse cara já aposentou, tá ligado? Esse cara já aposentou na idade dele. Isso é impressionante, cara. É impressionante como algumas pessoas conseguem, tá ligado? Movimentar tantas pessoas assim. E movimentar tanto dinheiro, velho. O Ninja é uma marca, né, cara? É a realidade que o Ninja se transformou em uma marca. E a galera vai atrás, né? E as empresas querem investir. Então, se realmente esse valor for confirmado, cara... Eu acho que, assim, é uma nova... Sei lá, é uma nova média, tá ligado? É uma nova meta que foi batida aqui com os streamers. E pra participar simplesmente de um evento, cara. E é por isso que a mídia tradicional tem tanta raiva de gamers, de jogos. Porque olha isso que a gente tá fazendo, cara. Né? TV acabou, velho. A TV tá chamando youtubers e streamers pra participar, cara. Porque eles precisam se renovar, tá ligado? Tipo, Ninja ganhando um milhão aí. Enquanto os caras tão se matando lá na mídia tradicional, entendeu? É por isso que os caras tem tanta raiva de videogame, velho. Por isso que eles culpam o videogame por um monte de coisa. Inclusive a questão lá de Suzano. Inclusive a questão da Nova Zelândia. Então, cara. Tá tudo, né? Conectado. E isso mostra, né? O quão forte tá chegando a questão dos games, dos esportes. E a questão das celebridades gamers em geral, cara. Então, cara. Se for verdade, um milhão. Então, Ninja tá de parabéns. A EA também, porque a EA investiu super bem esse um milhão nessa equipe aí das estrelas, né? De streamers e youtubers pra poder fazer o divulgamento. Ganhou tanto dinheiro com o Lootbox. Tinha que investir direito pra uma hora, né? Tinha que investir direito. E, cara, deu super certo. Vamos ver se isso vai se manter. Vamos ver se isso vai ser confirmado. E vamos ver o que vai trazer mais de história, né? Quantos milhões mais o Ninja vai ganhar em uma próxima campanha. Eu quero saber quando ele vai ganhar 10 milhão em uma só campanha, cara. Tô só esperando aqui o novo recorde dele. Mas até lá, galera. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, sobre esse milhãozinho do Ninja. Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre mais novidades do mundo gamer, beleza? Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.